Como nós sempre enfatizamos, a Secretaria Municipal de Goiânia de Saúde, ela tem uma expertise já de anos de campanhas de vacinação. Sempre foram sucesso as campanhas de influência e as demais campanhas e não se esperava que seria diferente com a vacina contra a Covid. Apesar de todas as dificuldades impostas pelo Ministério da Saúde, como falta de vacina, logística não programada de chegada de vacinas, a Secretaria tem se empenhado em traçar estratégias que precisam ser modificadas em menos de 24 horas para que a população atinja o máximo possível de vacinação. A nossa intenção é que em breve tenhamos todos os goianenses vacinados e que a vida das pessoas possa se renovar a partir da vacina. Amém. Agora tem uma outra questão, secretário, que está gerando muitas dúvidas em relação a grávidas. A Anvisa tinha pedido para suspender a vacinação de grávidas, no caso da AstraZeneca, só que agora houve uma mudança. Somente grávidas, eu queria que o senhor explicasse direitinho, somente grávidas com comorbidades vão poder tomar a vacina? Então, o que acontece é que por ser uma vacina nova e que ainda não tem um tempo grande de uso, precisou acelerar muito as fases de validação e de segurança, é uma vacina que nós ainda encontraremos algumas dificuldades do ponto de vista de reações e demais ocorrências que podem muitas vezes acarretar um dano à pessoa. O que é importante destacar é que são vacinas, as três vacinas disponíveis hoje no Brasil são vacinas validadas mundialmente e vacinas que passaram também pela validação da Anvisa. Então, nesse sentido, nós sempre aguardaremos as notas técnicas da Anvisa justamente para a orientação sobre a conduta nesses casos de reação. Desculpa a minha insistência, secretário, porque eu gosto das coisas, para a gente ficar bem claro na história. Grávidas, vão continuar tomando outras vacinas como a da Pfizer e tudo mais? Ou grávidas sem comorbidade, nenhuma vai tomar vacina? Não, o importante é o seguinte, as pessoas precisam ser vacinadas. Nesse primeiro momento em que se detectou uma possível reação de gravidade maior relacionada à vacina da AstraZeneca, a vacina da AstraZeneca está proibida nesse momento para as gestantes. Então, as outras vacinas ainda serão aplicadas para as gestantes, seguindo a recomendação de ser um grupo de maior risco expositivo e de maiores complicações. Isso quer dizer que grávida que não tem nenhuma comorbidade não vai ser vacinada? As grávidas sem comorbidades não serão vacinadas. As grávidas com comorbidades serão vacinadas por maior risco das complicações. Então, fica aí bem claro para você, você é grávida, não tem nenhuma doença que é considerada comorbidade, a orientação é nesse momento não procurar os postos porque nenhum tipo de vacina vai ser aplicada para esse grupo, não é, secretário? Sim, essa primeira decisão, essa primeira atuação técnica é nesse sentido. As gestantes que possuem comorbidades, ou seja, possuem o risco aumentado de desenvolver uma situação grave da doença, essa sim ainda será mantida a vacinação, mas com a excepcionalidade de não utilizar a vacina da Astra nesse momento. Tem previsão para chegar mais vacinas e baixar a idade dos vacinados, secretário? Lulares, nós queremos trazer uma informação aqui agora para a população, que nós sempre estamos aguardando a chegada de novas vacinas. Nesse sentido, vamos promover nesse sábado o dia dele da vacinação. Ampliaremos para mais de 40 pontos de vacinação, justamente para batermos mais um recorde e conseguir vacinar o máximo de pessoas nesse período. Chegar a vacina ao máximo de goianienses, essa sempre vai ser a nossa atitude, com segurança, evitando as aglomerações e que a população possa sim ser vacinada.